Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir nas palavras do Salmo de número 34, dos versículos 12 a 22, destacando como tema manter distância ou se aproximar. Que Deus Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, pergunto qual é a reação que está acontecendo em nossos corações ao sermos confrontados, abençoados, alimentados pelas palavras de Deus. E as palavras bíblicas que nós ouvimos em nosso culto hoje. Como que nós estamos nos sentindo? O Antigo Testamento nos traz talvez um dos textos mais conhecidos dos primeiros livros bíblicos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, na linguagem antiga. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Versículo este está na placa ali fora do nosso tempo. E uma resposta do povo que ouviu isso, de Josué, o seu líder. Nós também seguiremos ao Senhor. Nós não vamos abandonar este Deus. Depois ouvimos no texto da epístola, um texto riquíssimo, um texto importantíssimo para as nossas vidas, que aliás deveria servir para pautar sempre a nossa vida. Talvez toda a carta aos Efésios, pois ela nos traz apontamentos importantes em todas as esferas da nossa vida. Mas principalmente o versículo que é base para esta música que nós acabamos de cantar, lendo aqui na linguagem de hoje. Você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Não fiquemos mais à mercê das coisas que querem nos afastar de Deus. E então concluo esta breve introdução, lendo as palavras finais do Evangelho de hoje. Quando Pedro responde ao seu Senhor Jesus a pergunta. Será que vocês também querem ir embora? E então Pedro responde em nome dele, dos apóstolos e consequentemente de nós, a igreja. Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Será que nós podemos fazer uso dessas frases do apóstolo Pedro? Com toda a firmeza que este servo do Senhor fez? Será que nós podemos dizer realmente, eu não vou deixar de segui-lo porque somente tu, ó Deus verdadeiro, tem as palavras que dão a vida. Será que às vezes não procuramos essas palavras em outros lugares? E então, trago esta plaquinha como ilustração para este momento. Uma plaquinha que há aproximadamente 2, 3, 4 anos atrás, nós ouvimos muito esta frase, mantenha distância, uma distância segura, distanciamento social por causa do coronavírus. E é interessante nós refletirmos que num primeiro momento todos realmente guardaram este distanciamento social. Todos acharam, ou tinham a certeza, de que era seguro estar distantes uns dos outros. E então nós temos que pensar, será que nós estamos mantendo uma distância segura das coisas que são maléficas para nós? Ou será que nós estamos nos aproximando disso? E ao nos aproximarmos de coisas que não são boas, nós estamos nos distanciando de Deus? Sempre gosto de perguntar aos confirmandos, se nós estamos longe de Deus, estamos perto de quem? E eles prontamente respondem do diabo. Isso nós temos que pensar, quanto mais eu me distancio do meu Senhor Jesus, mais eu me aproximo do inimigo, mais eu estou próximo dele. Por isso, nós temos que acordar, nós temos que levantar na nossa fé. Deus já nos colocou esta fé no coração, através do batismo, quando pequenos, através da palavra. E diariamente Ele vem a nos fortalecer nesta fé. Ele vem a nos manter seguros. E então, eu quero com vocês olhar as palavras do salmo de hoje. Onde nós podemos dividir este salmo em três partes. Primeiro, nos versículos 12 a 14. Onde iniciamos a leitura com uma pergunta que eu creio que todos nós vamos responder. Sim. Vocês querem aproveitar a vida? E eu creio que todos nós vamos dizer sim. Nós não queremos perder a nossa vida. Nós não queremos deixar de viver a nossa vida. E então o salmista faz outra pergunta mais importante. Vocês querem viver muito e ser felizes? E novamente, creio que a resposta de todos nós é sim. Quem quer morrer? Creio que ninguém. Quem quer viver de maneira triste? Também creio que ninguém. Todos nós queremos viver felizes. Aliás, todos nós buscamos a felicidade. Mas aí nós temos que pensar. Para eu aproveitar a vida, para eu viver muito e ser feliz, eu tenho que manter distância do que me atrapalha, do que me prejudica, e tenho que me aproximar do que vai me fazer isso. Do que vai me permitir isso. E então o salmista diz, respondendo a estas perguntas que ele fez, Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo. Façam tudo para alcançá-lo. Aqui está as respostas para as perguntas. Se nós pensamos em nossa cabeça sim, para estas duas perguntas, então devemos fazer tudo isto que o salmista colocou aqui. Devemos parar de falar coisas más. Devemos nos distanciar de mentiras. Devemos nos afastar do mal. E então podemos nos perguntar, mas como eu vou saber o que é mal? Para mim poder me afastar disso. Para que eu possa me afastar disso. Começamos com a lei de Deus que o Senhor nos dá. Do primeiro ao décimo mandamento nos mostra como nós devemos viver, o que devemos evitar. E sobretudo, o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Confiar em Deus sobre todas as coisas. Deus é o mais importante para nós. Isso não quer dizer que tenhamos que viver 24 horas por dia dentro da igreja. De maneira nenhuma. Aqui nós recebemos o alimento e o fortalecimento do Senhor para vivermos 24 horas por dia como seus filhos. Como cristãos, aonde Ele está nos levando. Para que nós tenhamos sabedoria e coragem para nos afastar do mal. Porque nós também sabemos que não adianta nada nós sabermos o que é certo e o que é errado. É necessário que nós tenhamos coragem para nos afastar do que é errado. É necessário ter coragem para falarmos sobre Jesus, o Salvador, sem medo do que irá nos acontecer. É necessário ter coragem para apontar os pecados dos outros. E, aliás, é necessário ter muita coragem para nós reconhecermos que nós somos pobres e miseráveis pecadores. Reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós erramos e erramos muito, infelizmente. E, por isso, nós precisamos da ação do Senhor em nossa vida para que nós realmente possamos aproveitar a vida e ser felizes. Afastar-se do mal, procurar a paz e se empenhar para que ela aconteça. creio que é desejo de todas as pessoas que nós tenhamos paz mundial. Que não se tenha mais guerras. Oramos, muitas vezes, pelo conflito entre Israel e Hamas. Oramos pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Estamos orando, pedindo que a paz de Deus esteja a acontecer naqueles locais que a guerra pare mas será que nós oramos pela paz em nosso lar? A paz em nossa comunidade? A paz em nossas famílias? A paz no nosso local de trabalho? A paz no nosso município? Muitas vezes, nós estendemos nossos olhos para outros locais e esquecemos de que Deus nos colocou em outros locais para que nós nos empenhemos para que a paz aconteça naquele local. Você quer aproveitar a vida? Então, viva a sua fé na sua família. Você quer viver muito e ser feliz? Confesse seus pecados juntamente com a sua família e todos desfrutem do perdão que o Senhor nos dá. isso é se empenhar para buscar a paz. Depois, na segunda parte deste Salmo, podemos dizer que Deus cuida dos arrependidos. Deus cuida das pessoas honestas, diz o salmista, e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salvos que perderam a esperança. Podemos dizer que Deus protege e cuida daqueles que são bons. E aqui nós temos que definir o que é ser bom no mundo de hoje. Bíblicamente, bom é aquele que confia no Senhor. Bíblicamente, bom é aquele que reconhece que erra, que reconhece os seus erros e que se arrepende desses erros. Que busca o perdão no único lugar que se pode encontrar, em Cristo, o Salvador. Pois Cristo derramou o seu sangue e entregou o seu corpo para perdoar os pecados de toda a humanidade. e ninguém pode ser bom por sua própria força. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos a condenação eterna. Mas Deus, como eu disse no início, através do batismo e da palavra, opera a fé no coração das pessoas. Deus coloca a bondade em nossos corações. por isso precisamos despertar, precisamos estar apegados ao Senhor, precisamos provar o que é bom e utilizar novamente isto. Creio que todos nós já passamos pela seguinte experiência. Muitas vezes alguém nos falava experimenta, come isto, beba isto, é bom. e nós torcíamos o nariz, falávamos, eu nem quero isso, parece tão ruim. E de repente uma hora nós demos o braço a torcer e experimentamos. Em alguns momentos nós pensamos, que coisa maravilhosa, como que eu por tanto tempo evitei isto? Às vezes aquele gosto foi estranho e precisamos experimentar duas, três, quatro vezes. até que aquela coisa boa fizesse sentido e nos desse realmente prazer em ter ela na nossa vida. E da mesma maneira devemos fazer isto com a palavra e aonde a palavra do Senhor nos é oferecida. Provar o que é bom. E quando nós descobrirmos através da ação do Espírito Santo, como isto é maravilhoso pra nossa vida, que nós não mantenhamos a distância do Senhor e do seu perdão, mas nos aproximemos dele. Para então nós podermos ter a certeza de que nós somos pessoas boas, pessoas perdoadas, pessoas abençoadas pelo Senhor. Já que o Senhor protege, cuida dos bons, nós deduzimos que ele é contra os que praticam o mal. E as pessoas que praticam o mal muitas vezes o fazem até sem saber, pois não conhecem o Evangelho, pois não foram tocados pela graça de Deus. e nós temos que proclamar esta palavra. Nós temos que abençoá-los com o que está em nosso coração. E às vezes pensamos que bens materiais são sinais de bênção do Senhor. E não, não são. Muitas vezes bens materiais são obras do nosso inimigo. ele tentou Jesus no deserto dizendo dar-te tudo isso que você está vendo se tu me adorares uma só vez. Muitas vezes os nossos olhos humanos estão voltados para as coisas materiais. Nós queremos aproveitar a vida, queremos ter dias felizes, mas nós olhamos apenas com os nossos olhos materiais. esquecemos do Senhor em nossa vida. Esquecemos daquele que veio a este mundo, carregou os nossos pecados, cravou-os na cruz e nos deu a certeza de uma vida eterna. Não neste mundo, não com estes bens. E nós somos testemunhas de várias e várias pessoas que talvez tenham patrimônios exorbitantes, que foram chamados pelo Senhor, que morreram e não levaram nada desta vida. E quero eu que estas pessoas tenham Jesus, tiveram Jesus no seu coração para que elas estejam na eternidade com Ele. Pois se aqui viveram longe do Senhor, na eternidade também viverão. por isso uma frase que volta e meio vejo na internet e que sempre me chama atenção é é incompreensível alguém dizer que quer viver com Deus no paraíso na eternidade e viver longe dele aqui nesta terra. Isto é não querer viver muito tempo, isto é querer viver apenas neste mundo, isto é estar apegado a maldade, isto é praticar o mal, ou seja, estar distante de Deus. O final do salmo salmista nos fala assim, os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas, ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado, os maus serão mortos por causa das suas maldades, aqueles que odeiam os bons serão castigados, o Senhor Deus salva a vida dos seus servos, aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados, vejam que palavras maravilhosas que nos mostram a proteção e a salvação daqueles que têm confiança no Senhor, mesmo em aflições, mesmo passando por dificuldades físicas, materiais, espirituais, emocionais, Deus está do nosso lado, Deus não nos abandona, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, os maus não têm a graça e a proteção do Senhor, eles nem têm esta certeza, eles duvidam que Deus as ama, porque quando machucam o seu dedo, há um cortezinho, uma coisa pequena, perdem um pouquinho dos seus bens materiais, logo dizem, Senhor está contra mim, aonde está este Deus que está permitindo que eu possa ter um pequeno sofrimento, e o cristão sabe que o Senhor está com Ele, abençoando tanto em momentos bons, como em momentos ruins, nas dificuldades e nas alegrias, assim é a ação de Deus, Ele não nos deixa, muito pelo contrário, Ele nos carrega, quando nós não temos forças, fujamos do que nos afasta do mal, fujamos de toda maldade, todo pecado, todas as coisas ruins, assim como muitas pessoas fugiam do abraço até dos seus parentes na época do coronavírus, dizendo isto pode me matar, e muitas vezes estavam errados, mas nós sabemos o que é errado, nós sabemos o que é mal, por isso fujamos disso, nos abriguemos sob as asas do nosso Senhor, do nosso Salvador, assim como uma galinha protege os seus pintinhos, que nós também possamos nos abrigar debaixo das asas do Senhor, e não sermos como pintinhos rebeldes que querem ficar longe desta proteção, e infelizmente muitas vezes o somos, por isso nós temos que nos arrepender destes atos contra o Senhor e buscarmos o Seu refúgio, mantenhamos a comunhão no Senhor, confiando que o sacrifício de Cristo nos é suficiente para a salvação, não é preciso fazer mais nada, nossas obras boas, o profeta diz, são trapos de mundiça, são panos de chão, não servem para nada frente a salvação, mas elas demonstram a nossa confiança no Senhor, não fazemos nada para nos salvar, mas devemos fazer tudo porque somos salvos, nós devemos viver esta vida cristã apontando para Jesus, e caso estejamos dormindo, acomodados em nossa fé e na nossa vida cristã, que despertemos e nos afastemos do mal, e aqui é importante lembrar, se afastar do mal é se afastar de tudo que nos quer levar para longe de Deus, que nós possamos estudar a sua palavra, que nós possamos fortalecer a nossa fé, que possamos estar com irmãos na fé, que são o corpo de Cristo, para juntos estarmos fortalecidos, e não ficarmos dando ouvidos para diversas coisas, que realmente querem nos distanciar de Deus, que todos juntos, que as nossas casas sirvam ao Senhor, e abandonemos a idolatria que nos afasta de Deus, sim, tudo que nos afasta de Deus é idolatria, pois colocamos um outro ídolo no lugar de Deus, e somente Jesus é o nosso Salvador, somente Ele pode nos perdoar, em nós não reside bem nenhum, logo, dentro de nós não haverá força para isso, nós não podemos nos autoajudar para a nossa fé, para a nossa salvação, não podemos nos autoajudar para chegar no céu, é necessário que o Senhor esteja a operar esta maravilha da certeza da salvação, e que possamos dizer, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que possamos dizer, como Pedro, quem é que nós vamos seguir, o Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou, vocês querem aproveitar a vida, querem viver muito e ser felizes, que nós possamos realmente vivermos vivermos assim apegados ao Senhor, portanto, que nós mantenhamos distância do que nos afasta de Deus e nos aproximemos do que fortalece a nossa fé, e assim poderemos, como o salmista diz, vivermos felizes, amém. Nos coloqueis em pé, que a paz de Deus que excede o nosso humano entendimento guarde os nossos corações e nossas vidas em Cristo Jesus o nosso Salvador, amém.